Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade A Fazenda 13, quem você quer que fique no reality, Primeira Roça Lisiane Gutierrez, Nego do Borel, Solange Gomes, vote e participe Atualização, enquete UOL, A Fazenda 13, quem você quer que fique no reality, Primeira Roça As opções, Lisiane Gutierrez, Nego do Borel, Solange Gomes, ver resultado parcial Atualização realizada, 2 horas, horário de Brasília, quinta-feira, 23 de setembro Resultado parcial, total de 5.722 votos Primeiro, Nego do Borel, 45,39% Segundo, Lisiane Gutierrez, 28,26% Terceiro, Solange Gomes, 26,35% Transcrição e Legendas Pedro Negri